Primeiro foi um olhar Toque da pele ardente Febre do amor pujante Palavras ditas suavemente Respiração ofegante São os sinais vitais Do amor, o amor Que começam com o robô E terminam na dor São os sinais vitais Do amor, o amor Que começam com queimou E terminam na dor Quando as palavras se calam E o silêncio domina A pressão sobe vorazmente Cada amor uma sina O frio então nos invade O corpo a congelar O amor vira só saudade Difícil de aceitar São os sinais vitais Do amor, o amor Que começam com robô E terminam na dor O amor, o amor São os sinais vitais Do amor, o amor Que começam com queimou E terminam na dor E terminam na dor E terminam na dor E terminam na dor